Ao longo dos tempos, fomos acreditando que podíamos chegar a estes patamares. Logicamente, quando aqui iniciei, infelizmente entrei logo no campeonato em que chegámos a uma final do campeonato da Europa, não previa que fosse uma fase tão bonita e duradoura. Agora, olhando à qualidade que Portugal tem e à forma como trabalha, acredito piamente que isto é para se manter. Portugal vai estar no topo da Europa e no topo do mundo, muitas vezes, constantemente. É dito por todos nós que o coletivo é sempre o mais forte e não temos a menor dúvida disso. É, mais uma vez, unir-nos, darmos as mãos, com muita cresça, com muita ambição, com muito querer, e com mais um jogo difícil em pela frente, em que não podemos, em qualquer momento, sair do jogo. É uma equipa extremamente organizada, com esquemas táticos muito bem elaborados, com jogadores individualmente muito fortes. Mas temos as nossas armas, temos os nossos argumentos, e lá está, a nossa equipa nunca vai baixar os braços. Essa é uma das nossas características e estamos cá para ganhar. Totalmente focados, totalmente entregues ao que este momento exige, sem qualquer receio. Temos de ter a nossa coragem que nos caracteriza, temos de ter a nossa ambição, e vamos para cima da Rússia de uma forma consciente e organizada, tirando partido das nossas qualidades e acreditando sempre que a vitória pode ir para o nosso lado. E vamos para cima da Rússia de uma forma consciente e acreditando sempre que a vitória pode ir para o nosso lado.